Meus amigos internautas, estou aqui na Wizard, olha só, esse curso de inglês você bilingue, adultos, teen, kids, ou seja, você pode fazer com adultos, jovens, adolescentes e crianças, olha só, vamos de novo apresentar o Wizard pra você, porque esse curso de inglês eu gosto demais, você que está em casa assistindo, vale a pena você fazer um curso de inglês, olha aqui ó, fecha esse portão e pode entrar aqui logo de cara, a gente vê essas duas simpatias aqui na frente, ó. Aqui do curso de inglês Wizard, como é seu nome? Silvana. Silvana, e do lado de cá está quem? Aline. Aline e Silvana, então são as duas excepcionistas também, já para atender o pessoal, né, que vem aqui, né, são crianças, adultos, né, jovens, adolescentes? Todas as idades. Também o pessoal de mais idade pode fazer? Sim, sim, com certeza. Por que pode fazer? Inclusive nós, recentemente, uma senhora de 78 anos finalizou o último livro, que é o W12. 78 anos? 78 anos, isso. Caramba! E ela completou ainda menos do que o tempo que a gente determina, então assim, isso mostra que todo mundo pode e tem uma responsabilidade. A insistência, né, que todo mundo pode, você consegue. Muito bom, eu também indico o Wizard, está vendo essas meninas aqui, recepcionistas, nota mil, você chega aqui e toma o café da Bia também, né, claro. E aqui, e aí, fazer o Wizard por quê? Por quê? Porque é um diferencial, uma metodologia totalmente diferente e, para você comprovar, você pode fazer aula grátis. Muito bom, e eu, particularmente, deixa eu mostrar aqui, gente, ó, eu, particularmente, também indico para você, Wizard, claro que sim, claro. E eu vou mostrar aqui logo de cara a Ivana. Ivana, tudo bom, Ivana? Tudo bem, tudo bem, pessoal. Bom dia para vocês que estão aí assistindo o Voz da Bahia. Hoje você vai estar participando do programa meio dia e meia lá, ao vivo, hein? Isso mesmo, quem tiver dúvidas sobre o curso, sobre metodologia, só é mandar aí a mensagenzinha que nós vamos esclarecer todas essas dúvidas. Tirar, hoje também vai sortear também uma bolsa, né, não precisa ser... É, fazer uma gracinha, né? Fazer uma gracinha, mostra aqui a sala da Ivana, né, Ivana? Aqui a sala também, você hoje gerencia aqui toda o Wizard aqui de Santo Antônio, né? Isso, isso. Fica onde o Wizard aqui? Fica aqui na Rua Santo Antônio, próxima prefeitura, próxima que é Maprom, centro cultural, então é exatamente no centro. Uma localização fácil, estacionamento fácil também, vemos visitar. E Marcos, nós estamos com promoção incrível. Nossa, me fala. Só que você visitar a escola e fazer o cadastro, você já participa de uma promoção de uma viagem internacional pela UISA Brasil. Nossa, só visitou a janela. Só visitou? Só visitou a janela. Uma viagem internacional. Isso. Você ganha o cupom e aí você fazendo a matrícula, você já ganha mais cupons ainda e com a matrícula você ainda ganha 500 reais para fazer uma viagem de bônus para a viagem também. Só o UISA faz isso. Só o UISA faz isso. Vamos mostrar aqui só uma parte aqui do UISA. Claro que o UISA é muito grande. Para você que está em casa nos acompanhando, né, Ivana? É bom. Aquela sala ali é o UISA Kids. Isso. Aqui eu vou apresentar uma sala para adolescentes e adultos. Sim. Porque, Marcos, nós trabalhamos com professores, com programas e com tecnologia, com tablet. Claro, você pode falar videoconferência também, né? Isso, isso. Assim, ó. O nosso professor, ele está presencial a todo momento na sala de aula. Sim. Mas tem um momento que você vai fazendo um tablet e aquela partezinha de interação com o professor. É só você e o professor. Que massa, velho. Então, assim, o professor vai sentar com você, ele já vai fazer as conversações, ele vai te avaliar, vê se você precisa trabalhar mais uma parte de conversação ou de lesson ou aquela partezinha de gramática. Então, tudo isso é uma única sala. E sabe o que é legal, Marcos? Hum. Você ali na UISA, a gente trabalha em uma sala multifuncional, multidisciplinar e você monta a sua graça de horário por conta disso. Nossa, então o horário quem faz é o aluno. É o aluno, é o aluno. Vamos supor, Marcos, você tem um agenda muito cheio. Sim. Dia de segunda-feira, você só tem o horário final do dia. Você pode marcar com a sua aula 5h40. E aí, você só tem o horário na sexta-feira, duas horas. Você pode marcar esses dois dias em horários tranquilamente. Muito bom. O pessoal está perguntando também aqui para você, Ivana, se tem só inglês, se tem outros cursos de línguas. Ó, aqui hoje em São Antônio, a gente só estava aparecendo em inglês, porque a gente abre cursos de acordo com a demanda. Claro. E a demanda hoje é mais inglês, a gente não tem muita procura por outros idiomas. Muito bom. Essa parte aqui, o pessoal, como você falou, a tecnologia, o pessoal fala direto com o professor da Wizard. E o professor físico também está aqui. Claro. Então, tem o professor virtual e o professor físico também. Você que escolhe. Aqui tem as duas coisas. E essa sala aqui é para criançada? É. Tem aqui para ficar enquanto espera o horário da aula. Sim. E aqui nós temos uma sala físico também. Hum. Hum, que linda. Nós precisamos marcos por uma quantidade de alunos pequena. Porque a gente preza muito por qualidade. Pela qualidade, claro. Entendeu? Então, com menos alunos na sala de aula, o professor tem essa flexibilidade de parar um pouquinho com cada aluno para ver o desempenho e desenvolvimento. Muito bom. Uma coisa. A gente pega crianças a partir de três anos. Três anos. Nossa, mãe. Um pouquinho pequenininho. Que já, com certeza, essas crianças já trabalham no celular, já ouvem celular, músicas, vídeos. O meu mesmo. Tem cores, números, tudo em inglês, ele já sabe. Que massa. Que massa. Então, eu vou aperfeiçoar o aprendizado dele aqui no Wizard. Você que é mãe também de três aninhos, já pode trazer de errado. Muito bom. Aqui no Wizard. Olha só. Esse lado também aqui é uma sala mais para crianças, né? Você está vendo os bichinhos de pelúcia aqui. Esses aqui, Marcos, são nossos personagens. Que massa, velho. Olha lá. Que lindo, cara. A criança vai trabalhar na aula com o fantoche. Sim. Falando as frases que o livro utiliza. E outra coisa. Esses personagens, eles vão crescendo junto com as crianças. Que bom isso. Que lindo, cara. Os adolescentes mesmo, quando chegaram no Teams, esses personagens vão estar conhecidos também como nossos alunos. Então, vai acompanhando literalmente o crescimento. Muito bom. Eu lembro da minha filha aqui, claro, que ela começou muito bem no inglês. E fez desde pequenininha. Aqui é outra sala também do pessoal fazer, né? Uma videoconferência também com o professor. Isso, isso. A videoaula. Videoaula. Mais uma. Aqui o Wizard é muito grande. Gente, eu quero dizer para você que está aí em casa nos acompanhando, né? Que vale a pena você trazer seu filho e sua filha aqui no Wizard em Santo Antônio de Anjos. Vale a pena. E eu indico para você, né? Aqui são professores renomados. Você também tem a tecnologia necessária para você cuidar bem do seu inglês. Obviamente, você está aí em casa e diz, mas Marcos, eu não aprendo. Eu estou com dificuldade. Mas eu vou dizer de verdade. O Wizard é a escola que faz a diferença. Acredite, ela traz para você benefícios importantíssimos. Ainda do mais, tem, eu não falei da Bia, mas tem a Bia também que faz um café gostoso, né? Sem Bia aqui, meu amigo, não tem jeito. Eu estudar o inglês aqui sem a Bia, fazer esse café, também não é a mesma coisa. Além disso, tem um espaço amplo, moderno. Lá dentro, meu amigo, está até, né? Eu vou só mostrar um pouquinho para você. Vou falar até espanhol, né? Vou mostrar aqui para o outro lado. Um pouquinho para vocês. Vamos aqui para você ver. Eu vou mostrar. Olha quanta coisa bonita tem o Wizard aqui. Eu vou tentar pegar aqui, ó. Olha para essa parede lindíssima de estrelas. Olha o espaço que tem aqui. Olha para o espaço dessa cozinha. Eu vou tentar pegar daqui de frente para você acompanhar que você está aí em casa, né? Você vê o espaço que é, né? Olha para essa cantina aqui. Essa cantina tem história. O Kids, nós temos uma aula que é o Cooking Class. Que é uma aula de culinária mesmo. Cada faixa etária tem um alimento, tem uma refeição diferente que eles vão preparar aqui com a gente. E é uma aula extra. Fora que também a gente tem o Art Class. Nós temos o Perpetoi. Nós temos o Picnic Day. Nós temos o Jornal das Crianças. E assim, são aulas extras para praticar o inglês. E de uma forma bem divertida, né? Aliás, ser criança é bom demais. Então tem que se divertir. Oh, nem fale. Eu amo demais. Você vai estar hoje lá também, né, Ivana? Com a gente. Daqui a pouquinho lá no Voz da Bahia. Daqui a pouquinho no Voz da Bahia. 12h40. Você que quiser tirar alguma dúvida, pode perguntar. Nós estamos aqui para esclarecer. Vamos deixar também o WhatsApp para vocês acompanharem. Qualquer dúvida, pode entrar e encontrar. Qual o telefone de contato aqui? Nós temos o WhatsApp porque o WhatsApp hoje é o E-mail. Sem dúvida. É 759-8840-6968. 759-8840-6968. Essa simpatia aqui, Ivana, que eu gosto muito. Desde o início do Wizard, a gente tem essa parceria forte aqui com o Voz da Bahia. E olha também, tem a Rosa e Pitsa ali. Olha que a Rosa está ali também. Vou puxar aqui para você ver. Olha para lá. A Rosa está aqui. Cadê a Bia? Cadê a Bia? Tem outra. Já foi, já foi. Tem uma outra sala linda aqui também. Isso lá de cá. Essa aqui é a sala dos professores. Sala dos professores aqui, né? É onde sai muita coisa, né? Muita criatividade. Sim. Então, assim, a gente se reúne aqui. Que bom, que bom. Está um pouquinho bagunçado. Não, eu não estou nem reparando isso porque realmente... E assim, Marcos, a gente está preparando tudo do ano letivo. Então, a gente... Começa quando já, Ivana? Começa dia 4, sábado, quase de fevereiro. E para a turma da semana, dia 6. Deus ilumine vocês aqui. Ele dê muita prosperidade. Aqui é o Escola de Inglês que eu indico. Você que está em casa, né? Vem para cá para o Weezer. Eu indico porque eu estudo, gosto de inglês e vale a pena você também aprender uma nova língua, né? Você vai viajar às vezes, fica aí meio na pendenga. Vem para o Weezer também, não é isso, Ivana? Isso, isso. Vem para o Weezer. Você que quer conversar, você que quer aprender a neurolinguística. É a conversa, é a leitura, é a escrita, é o listening. Falar, Marcos, é tão importante quanto ouvir. Então, tem muita gente que consegue ler, consegue escrever, mas não consegue falar nem entender quando você fala. É verdade. Aqui a gente vai trabalhar essas quatro habilidades. A gente entende que o conjunto da obra sai perfeito. Por isso que a gente trabalha com a neurolinguística. Você vai estar mais tarde lá para falar isso com a gente, hein? Ao vivo, Ivana. Beijo para você, que todas as meninas... Vou mostrar de novo, todas as meninas aqui do Wizard aqui na frente, mostrar de novo toda essa turminha aqui, porque essa turminha eu faço questão de vir aqui de novo. Cadê a Bia? Eu não vi a Bia hoje, mas tudo bem, né? Vai deixar para a próxima. Eu vou mostrar de novo as meninas aqui na frente. Olha, olha elas sorrindo, eu estou aqui, né? Todas para você aqui no Wizard. Fica aqui na rua Santo Antônio, aqui na rua, bem próximo da prefeitura. Você aqui no centro da cidade, bem próximo aqui também, deixa eu ver, a Lenhareto, pizzaria, né? Tudo isso aqui, Wizard, gráfico exemplar, na rua Santo Antônio, em Santo Antônio de Jesus. Gente, um abraço e até mais tarde, viu, Ivana? Até breve, gente. Tchau, tchau, pessoal. Aguardo vocês lá no programa.